Olha só, estou tão feliz hoje que eu coloquei a mesma roupa que o Steve Jobs colocava quando ele ia fazer os anúncios da Apple, né? Ele colocava uma camiseta preta de manga comprida, na verdade era a roupa que ele mais gostava, porque ele era tão gênio que ele achava que ele não precisava ficar se preocupando com a roupa que ele ia usar, não perder tempo tomando uma decisão com a roupa que ele ia usar, então ele sempre usava calça jeans e camiseta de manga longa preta, né? Mas o que eu quis usar essa roupa hoje é justamente porque eu acredito de verdade que o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje vai ter o mesmo impacto para o mercado odontológico que a Apple teve quando ela lançou o primeiro iPhone para o mercado da tecnologia, tá? É algo muito importante que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje para quem quiser tomar decisões de forma estratégica, tá? Então o que eu vou compartilhar com vocês é a planilha que eu uso para fazer trabalho para os meus clientes, para os meus estudos do mercado odontológico, né? E eu queria compartilhar com vocês, tá? Então eu decidi disponibilizar essa planilha, você vai poder fazer o download, se você estiver assistindo pelo Instagram, o link do download vai estar na bio, se você estiver assistindo pelas outras redes sociais, pelo Facebook, YouTube, LinkedIn, o link ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Então é uma planilha que está disponível no meu site para você fazer o download e é a planilha que eu utilizo com dados do mercado odontológico, tá? Então seja você um dentista, um protético, um vendedor, um gerente de vendas, um empresário, as informações que você vai ter aqui disponível podem fazer a diferença no sucesso da sua empresa, da sua carreira no mercado odontológico brasileiro, tá bom? Então sem mais delongas, vamos compartilhar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, para vocês verem aqui qual que é a planilha, tá? Então gente, essa é a planilha que eu uso para fazer os meus estudos do mercado odontológico e eu acredito piamente que é de extrema importância você analisar o mercado, tomar atitudes com base em evidências, em dados, em números, tá? Então olha só, aqui na planilha, nessa primeira parte aqui, a gente tem as divisões do Brasil, né? Então eu sei que tem gente que assiste que é de Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido também, a gente recebe mensagens, Estados Unidos, então para vocês entenderem como que o Brasil está dividido, né? Então o Brasil está dividido em cinco grandes regiões, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, né? Então aqui na planilha, cada coluna eu consigo filtrar e organizar os dados, né? Então se eu abrir aqui a região, eu tenho lá as cinco macro-regiões, né? Centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e o sul, tá? Aí dentro de cada região a gente tem os estados, né? As unidades federativas do Brasil. Dentro de cada estado a gente tem mesorregiões, né? Regiões menores que os estados, mas regiões ainda grandes. E dentro de cada mesorregião a gente tem micro-regiões, tá? E aí sim dentro de cada micro-regiões a gente tem os municípios, né? Então aqui o que eu vou apresentar para vocês são números do mercado odontológico dividido por região, estado, mesorregião, micro-região e município. Quais são essas informações? Renda média mensal de cada município, né? O Brasil tem 5.570 municípios. Então existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que eles pegam as declarações de imposto de renda e fazem uma média de renda mensal, tá? Existe uma outra renda média mensal que aí considera a população como um todo, mas eu acredito que para uma análise estratégica de mercado é melhor considerar só as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda que aí é aquela parte da população que está economicamente ativa, né? Então é quem vai pagar pelo tratamento, seja o próprio tratamento dentário ou quem vai pagar o tratamento dentário para os entes queridos, né? Então assim, eu considero melhor, eu acho melhor utilizar essa análise sobre renda média mensal, né? Então a FGV ela pega todas as declarações de imposto de renda e aí ela faz uma média por município, tá? Com base nessa média eu crio aqui a classe social existe uma nomenclatura classe social A, B, C, D e E e qual é a faixa de rendimentos de cada uma delas, né? Então com base nessa renda mensal aqui eu consigo chegar à classe social e como eu falei, gente, a planilha ela é inteligente para ela nos trazer os dados então se eu quiser saber qual que é o estado qual que é o município com a menor renda do Brasil, é só eu classificar aqui eu ordenar de A a Z eu ordeno do menor para o maior e de Z a A do maior para o menor, né? Então aqui, ó, eu tenho o menor a menor renda mensal do Brasil com base nesse estudo da FGV é no município de Doutor Ulisses que fica no Paraná, na região sul né? Então lá eles ganham R$ 1.900 então se eu colocar em ordem decrescente aí eu vou ter os maiores, as maiores sendas dos maiores municípios, né? Então aqui a gente já tem a classe social essa parte aqui é a população de cada município, né? Então aqui é a quantidade de habitantes se eu quiser fazer, aqui vamos fazer ao contrário ao invés de eu pôr do menor para o maior vamos pôr do maior para o menor então olha só, ele já traz em ordem qual que é a cidade mais populosa São Paulo, na região sudeste depois Rio de Janeiro, Brasília Salvador, Fortaleza ou seja, aqui eu tenho por ordem dos mais populosos para os menos populosos, tá? E aí aqui por fim eu tenho os dados do mercado odontológico dos profissionais e das entidades do mercado odontológico então aqui eu tenho quantidade quantidade de cirurgiões dentistas clínicas dentárias técnicos em prótese dentária laboratórios de prótese dentária técnicos em saúde bucal auxiliares em saúde bucal auxiliares em prótese dentária e aqui a última a relação habitantes por dentista, tá? Para eu saber qual que é o município quais são os municípios onde eu tenho menos quantidade de habitantes para cada dentista, né? Então se eu filtrar aqui se eu organizar de forma crescente eu chego aqui ao resultado de que Alfenas em Minas Gerais é o município que tem a menor ou menor índice de habitantes por dentista, tá? E aí aqui depois Niterói, Valência ou seja, então essa planilha eu consigo fazer os estudos que eu achar mais interessante, tá? Então aqui eu só mostrei como organizar então eu queria mostrar também como a gente filtrar os dados, tá? E só para vocês terem uma ideia por que que dá muito trabalho muito trabalhoso para fazer para criar uma planilha desse porte porque existem algumas falhas no site do Conselho Federal de Odonto que é com relação à locação dos profissionais dentro dos municípios, tá? Porque o campo no site lá quando você puxa as informações você extrai as informações do site do CFO você digita lá alguma região lá quero saber cirurgiões dentistas no estado de Alagoas, né? Então ele vai te trazer todas as informações dentro dos municípios só que algumas informações você vai ver que não existe município com aquele nome e aí eu comecei a procurar então eu digitava no Google daí eu via que de repente não era o nome do município era o nome de um distrito então às vezes a pessoa quando ela fez o cadastro do profissional ao invés dela colocar o município daquele profissional ela colocou o distrito teve situação que eu vi que estava o nome do condomínio que o dentista ou protético morava residencial, flor do campo tem essas coisas rua, tem alguns endereços que está como rua então eu fiz esse refinamento de identificar aonde aquele residencial aonde aquele distrito aonde aquela rua qual município ela pertencia para alocar aqui dentro da planilha no local certo então aqui essa planilha você já tem tudo mastigadinho é por isso que eu estou muito contente de poder compartilhar isso com vocês tá bom? então gente vamos fazer um filtro aqui eu mostrei para vocês só organizando de A a Z de Z a A mas vamos fazer um filtro de região vamos pegar Porto Alegre por exemplo a região a micro região de Porto Alegre eu posso filtrar direto aqui por Porto Alegre mas eu quero mostrar para vocês região estado e mesmo região para vocês verem como que é bacana então olha só se eu abrir aqui os estados eu tenho todos os estados lá então como eu quero filtrar só pela região micro região de Porto Alegre eu quero só a região sul então a partir do momento que eu cliquei ali na região sul a partir de agora eu só tenho dados dos três estados do sul Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina como é Porto Alegre eu quero Rio Grande do Sul então aqui agora nesse eu só tenho as mesorregiões do Rio Grande do Sul então vou tirar aqui eu vou pegar a metropolitana de Porto Alegre e aí dentro da metropolitana de Porto Alegre eu tenho seis micro regiões eu tenho Camacuã Gramado e Canela Monte Negro Osório Porto Alegre e São Jerônimo então vou desmarcar todos vou marcar aqui só Porto Alegre e aí sim agora eu tenho só os municípios que fazem parte da micro região de Porto Alegre e aí aqui eu posso filtrar os dados como eu quiser se eu quiser saber qual que é a maior renda mensal aqui organizar por renda mensal então eu tenho Porto Alegre com 12 mil reais Novo Hamburgo com 9 Nova Hearts com 7 eu posso fazer também um refinamento aqui por uma organização por população então se eu quiser saber qual é o mais populoso aí eu tenho Porto Alegre com 1 milhão e 400 mil habitantes Canoas com 348 Gravata com 283 Viamão 256 e aí eu já começo a analisar os dados e olha só que interessante o que chama atenção aqui eu tenho Novo Hamburgo com 247 mil habitantes e eu tenho Alvorada com 211 mil habitantes então são populações aproximadas 211 para 247 36 mil a mais só que olha só a quantidade de cirurgiões dentistas em Novo Hamburgo e olha a quantidade de cirurgiões dentistas no município de Alvorada então se eu quiser como chamou atenção essas duas regiões eu posso filtrar aqui deixar só as duas Alvorada e Novo Hamburgo então agora eu só tenho esses dois municípios para analisar então aqui a renda mensal existe uma diferença grande o dobro mais que o dobro em relação a Alvorada ao Novo Hamburgo classe social as duas estão classificadas categorizadas na classe social C só que o que chama atenção aqui é a quantidade de dentistas então eu tenho só 36 mil a mais chega a pouco mais de 10% só que eu tenho um número de dentistas 10 vezes mais então quando eu vou trabalhar de forma estratégica eu tenho que começar a prestar atenção nesses dados por que que tem essa diferença porque se eu analisar só isso daqui eu já sei o que que para um dentista abrir um consultório é muito mais vantajoso abrir no município de Alvorada do que no município de Novo Hamburgo agora para um protético abrir um laboratório para um vendedor criar estratégias de vendas ali é muito mais vantagem eu ir ali para Novo Hamburgo porque tem muito mais dentistas pela população né então eu vou conseguir de forma estratégica ter esses dados aí para tomar os tipos de decisões que eu preciso tomar tá bom então eu queria dar esse panorama aí para vocês da primeira parte da aba aqui do da planilha que é Brasil para a gente analisar o Brasil como um todo e agora a gente vai refinando tá então aqui antes de refinar por estados capitais tem São Paulo né Fernando por que que tem uma aba só do estado de São Paulo é porque você é paulista nada a ver né porque o estado de São Paulo ele libera além das informações como quantidade de dentistas protéticos laboratórios clínicas técnicos ele também libera as informações de especialistas tá então aqui eu vou ter a mesma situação né região só botei sudeste estado só São Paulo mas eu tenho todas as mesorregiões micro regiões e municípios do estado de São Paulo renda média mensal classe social população dentistas até aqui ó tudo igual né até habitantes por dentista tudo igual a partir daqui eu tenho dados dos especialistas da quantidade de especialistas por município no estado de São Paulo então a quantidade de ortodontistas endodontistas implantodontistas péreo né pediatria prótese dentária então tenho todas as especialidades aqui né até prótese bucomaxilofacial pra saber a quantidade que tem em cada município paulista por isso que tem uma abinha aqui só para o estado de São Paulo porque os outros estados eles não liberam esse tipo de informação então se eu quiser fazer um filtro aqui por exemplo região de Campinas né eu vou ter aqui ó Campinas aí eu tenho as micro-regiões Amparo Campinas Mojimirim Piraçunum São José da Boa Vista São João da Boa Vista eu quero analisar só Campinas né e aí aqui eu tenho só os municípios que fazem parte da micro-região de Campinas e aí se eu quero saber por exemplo a quantidade de implanto dentistas nessa região é só filtrar aqui ó organizar em forma decrescente e aí aqui eu tenho o resultado então são 140 em Campinas 25 em Indaiatuba 22 em Americana 11 em Valinhos e aí eu tenho todas as a quantidade de implanto dentistas né micro-região de Campinas tá se eu quiser analisar igual a de Porto Alegre por população né então eu ponho aqui de forma decrescente então eu tenho lá a região de Campinas o município de Campinas com 1 milhão e 200 mil habitantes Sumaré 286 mil Indaiatuba 256 e assim por diante aqui também chama atenção mesma coisa Sumaré Indaiatuba né pouca diferença de habitantes de quantidade de habitantes e uma grande diferença de quantidade de dentistas né então olha só 221 dentistas em Sumaré e 469 em Indaiatuba mais que o dobro né também chama atenção a mesma situação se for para um dentista abrir um consultório num primeiro momento a gente precisa analisar mais fatores mas num primeiro momento é muito mais vantagem abrir em Sumaré do que em Indaiatuba agora para um laboratório para um protético abrindo um laboratório muito mais vantagem abrir em Indaiatuba do que em Sumaré para um vendedor um gerente de vendas criar estratégias ali ele também precisa ver a quantidade de profissionais de cada município dentro da micro região tá então no primeiro a gente viu o Brasil inteiro agora a gente viu só o estado de São Paulo porque o estado de São Paulo tem mais informações com relação aos especialistas agora eu quero ver só os estados eu quero analisar como estão os estados brasileiros tá então aqui eu tenho todas as regiões todos os estados e as informações que a gente já viu tá então se eu quiser fazer uma estratégia no Nordeste né eu seleciono aqui Nordeste e aí ele me traz só os estados que fazem parte da região Nordeste e aí eu analiso os dados do Nordeste se eu quiser analisar as capitais né então eu vou aqui nessa abinha capitais eu tenho todas as capitais se eu quiser analisar as três do Sul por exemplo né então eu desmarco aqui vou analisar só a região Sul e aí eu quero saber qual que é a renda média mensal dos três estados do Sul né então eu tenho Floripa em primeiro lugar com R$12.400 depois Porto Alegre com R$12.140 e Curitiba com R$10.800 daí eu analiso aquilo que eu preciso também do mercado ok e aí a penúltima aba é a de especialidades né quantidade de especialistas por estado né por município a gente não tem de todos os municípios do Brasil mas por estado a gente tem todas as a quantidade de especialistas por estado tá então aqui eu tenho todas as regiões todos os estados todas as especialidades as 23 especialidades odontológicas e a quantidade em cada estado então se eu quiser de repente descobrir quantidade de buco maxilo na região norte né então eu filtro aqui região norte aqui eu tenho todas as especialidades mas eu quero só buco daí eu venho aqui cirurgia traumatologia buco maxilo facial se eu quiser pôr em ordem decrescente né então tá lá o estado do pará tem 80 buco maxilo o estado do amazona 60 tocantins 48 rondônia 38 roraima 18 amapá 17 o acri 12 tá então eu faço esse filtro por especialista por estado por região tá e pela quantidade e a última parte aqui da da planilha é a quantidade de especialistas por gênero aqui no Brasil inteiro tá então aqui o global do país então aqui eu tenho todas as especialidades quantidade quantidade de mulheres quantidade de homens e aqui o total aqui ele tá já em ordem do total quais são as maiores especialidades no total tanto homem quanto mulher se eu quiser ver o público feminino quais são as maiores especialidades eu clico aqui ele organiza e ele me traz lá orto em primeiro lugar endo odontopediatria prótese dentária pério implantodontia se eu refinar aqui no público masculino a implantodontia já vem pra primeiro lugar implante orto prótese ou seja eu consigo ter informações estratégicas pra tomar decisões no meu negócio seja você é um dentista seja você é um protético um vendedor um gerente de vendas um empresário ou seja são informações riquíssimas pra que você atue cada vez com mais estratégia no mercado e tenha melhores resultados tá então esse é o objetivo por isso que eu eu fiz um um grande lançamento né um grande algo grandioso porque eu acho que isso como eu falei no início do vídeo eu acho que representa aí pra quem utilizar isso da melhor forma uma quebra de paradigmas no mercado odontológico porque eu acredito que falta esse tipo de informação e de atitude de muitos profissionais e de muitas empresas a gente vê que só as grandes empresas mesmo é que fazem esse tipo de ação né então eu queria trazer aqui pro público em geral a gente tem mais de 500 mil profissionais entre dentistas protéticos laboratórios clínicas técnicos em saúde bucal auxiliares a gente tem mais de 500 mil pelo Brasil eu acho que esse conteúdo todo mundo deveria tomar decisão planejar a sua carreira planejar o seu negócio com base nesses dados aqui tá bom então pessoal essa é a grande novidade que eu tinha pra mostrar pra vocês espero de verdade que vocês tenham gostado que tenham achado útil e como eu falei se você quiser fazer o download e ter acesso a esse conteúdo no teu computador aí no teu smartphone no teu tablet pra você tomar esse tipo de decisão eu vou deixar o link como eu falei no Instagram na bio e nas outras redes sociais na descrição ou você pode acessar lá o site fernandoaugustocoach.com.br pra acessar essa planilha e ter aí em suas mãos e fazer um planejamento adequado aí pro teu negócio e a tua carreira tá bom pessoal muito obrigado um grande abraço e até mais valeu tchau 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 tchau